Música Olá, o ministro da Agricultura, Mendes Sibeiro Filho, apresentou o documento que o setor agropecuário vai levar para a Rio Mais 20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. O texto destaca ações adotadas no Brasil em benefício do meio ambiente e de uma economia sustentável. Veja como foi o anúncio do ministro. Em nome do senhor ministro Mendes Ribeiro Filho, cumprimento a todas e a todos. O título do documento é a contribuição da agropecuária brasileira na construção de uma sociedade sem fome e sem miséria e de uma economia sustentável. Essa é a contribuição do mapa. O documento, ele nasceu a partir de um grupo de trabalho que o senhor ministro criou o ano passado. Este grupo de trabalho, ele envolveu todas as cinco secretarias, mais as empresas vinculadas, a CEPLAC, a CONAB, o INIMET e a Embrapa, e é coordenado pelo senhor secretário de desenvolvimento agropecuário, Erickson Chandor. O documento, o GT, ele tem os membros do mapa, mas ele procurou dialogar com a sociedade. Então, ele fez várias reuniões com lideranças da agropecuária, integrou com as 34 câmaras setoriais e temáticas, fizemos reunião com os adidos agrícolas, oito adidos agrícolas, e também reunião com o setor cooperativista. Nós fizemos um cálculo, deu 31 reuniões ao todo, trabalhando este documento, que ele procura fazer uma reflexão sobre os avanços da agropecuária após a Rio 92, e uma perspectiva para os próximos 20 anos. E citando dez contribuições produzidas neste documento, começando pela questão da qualidade do alimento, em focar a qualidade do alimento numa política de segurança alimentar e nutricional, a questão do associativismo e do cooperativismo. Este ano é o Ano Internacional das Cooperativas, e o papel do cooperativismo para a sustentabilidade social, ambiental e econômica. Como terceira contribuição, a questão da liberalização dos mercados agrícolas, visando com melhoria na qualidade e transparência das informações, para favorecer o pleno funcionamento do mercado e estímulo à oferta de alimentos de qualidade, fibras e biocombustíveis. Isso que é uma conferência internacional, e o Brasil é um país competitivo no mercado mundial agrícola. Pode passar. Como quarto item, a universalização da segurança alimentar, na questão dos recursos genéticos, acesso à terra, à tecnologia, aos meios da produção socialmente inclusivos, e da geração e distribuição de alimentos de qualidade. Como quinta contribuição, o fomento à assistência técnica em extensão rural, a todos os segmentos de produtores. Como sexta contribuição, a importância da biotecnologia. Cada vez mais ela está sendo demandada. Como sétima contribuição, a questão da agricultura orgânica. Oitava contribuição, a questão da matriz energética. A contribuição da agricultura para uma matriz energética, cada vez mais trabalho com a biomassa. Como nona contribuição, um destaque muito grande aos sistemas agroflorestais, e no caso da produção de cacau em sistema de cabruca. E como décima contribuição, e aí nós temos uma visibilidade muito grande, na conferência Rio+, a questão do plano ABC, o Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, que é uma resposta setorial da agricultura à Convenção Quadro de Mudanças Climáticas. Então, em síntese, este é o documento do mapa. Os senhores receberam uma cópia mais detalhada. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor ministro Mendes Ribeiro Filho. O que envolve a Rio+, 20, é algo que envolve o governo como um todo, e é algo que envolve a sociedade. Eu queria, em nome da Sir Klein, que está aqui, nosso membro das cadeias produtivas, cumprimentar a todos, agradecer muito aos senhores da imprensa, porque a função de cada um dos ministérios e o Ministério da Agricultura, nesse Rio+, 20, é algo que nós vamos ter noção daqui a alguns anos. Porque esse Rio+, 20, tem uma tarefa educacional, uma tarefa de conscientização muito grande. E o Ministério da Agricultura, que é o ministério que produz alimentos, é o ministério que cuida da qualidade dos alimentos. O que está em cima da mesa do brasileiro e do mundo depende do Ministério da Agricultura. dos técnicos do Ministério da Agricultura, que eu quero agradecer. Nós estamos mexendo na estrutura do Ministério para melhorar, nós estamos envolvendo mais os nossos servidores para aprimorar os nossos controles. E estamos dando passos significativos para que o Ministério cumpra definitivamente todas as suas responsabilidades perante a sociedade, que, em um Rio+, 20, isso solta os olhos de todos. Se olhado por esse lado, olhado pela qualidade do alimento, pelo cuidado com o que está em cima da mesa do brasileiro. quando falam em cooperativa, e nós estamos com muita insistência na parceria com as cooperativas, mais do que nunca as cooperativas entram nesse processo, já que é o ano do cooperativismo e o ano do Rio+, 20. E são duas coisas que eu cada vez acredito que ficarão mais casadas. A ação de associativismo e a associação de qualidade de produção e de alimento. cada vez as cooperativas vão ter função mais importante nesse processo. Para que nós façamos o médio produtor, o pequeno produtor, ter a possibilidade de agregar valor, de crescer, isso terá no cooperativismo um fator fundamental. Nós, do Ministério da Agricultura, temos que estar atentos para que as coisas aconteçam perto do produtor. Por isso que essa ação que vamos desenvolver de virar o Ministério de cabeça para baixo, fazer com que o Ministério se aproxime do produtor, isso tem como ponto de partida. estarmos mais perto da qualidade do produto e do condicionamento que nós vamos dar para que ele possa se desenvolver e crescer. Então, quero agradecer a presença dos senhores. Esse é um documento que foi tirado pelo Ministério e que nós estaremos, durante o período da Rio+, 20, defendendo os nossos pontos e já temos a presença de 40 ministros da agricultura do país, do mundo, confirmados para a Rio+, 20, inclusive muitos deles já com contato bilateral marcado, não é sério? 12, 12 com contatos bilaterais já marcados que dizem respeito a interesses de ações integradas com o Brasil. No mês passado, eu acho que foi no mês passado, o ministro diria que a Londres recebia o certificado da vaca louca, onde o Brasil ficou com o reconhecimento mundial da liberação da vaca louca. Eu não pude sair do Brasil porque nós tínhamos a questão do código florestal, foi o nosso secretário de defesa recebê-lo, o certificado, e isso foi o primeiro objetivo alcançado. E agora nós estamos a perseguir a questão que envolve a febre afetosa. Eu estive, no fim de semana passado, nos estados do norte, do nordeste, onde nós queremos chegar até outubro com auditoria feita e, até o fim do ano, poder dar aos estados do nordeste o certificado de livre de febre afetosa com vacinação. É uma ação forte que estamos desenvolvendo e esse trabalho tem sido comandado pela nossa Secretaria de Defesa, que agora começa com a regionalização a enfrentar a questão do SUASA mais de perto, buscar parceria de consórcios regionais, de municípios e estados para termos uma mão de obra em maior número e também qualificada em favor da ação mais rápida do Ministério naquilo que lhe compete. Então, eu queria agradecer a presença de todos e colocarmos nós todos aqui na mesa à disposição da imprensa para qualquer pergunta que entenderem necessária. A sessão será aberta agora para a filmagem das TVs com link ao vivo. Logo após, abriremos para perguntas. Solicitamos aos jornalistas que utilizem o microfone. Obrigada pela compreensão. Ministro, Daniela Castro, do Canal Rural. Muito prazer. Prazer é todo meu. O senhor falou em mudança na estrutura do Ministério, deixar de cabeça para baixo. Poderia detalhar melhor? Isso dá o impacto, né? O que esse cara quer? O que está acontecendo no Ministério, exatamente? Nós estamos praticamente fechando, e eu vou levar a presidente Dilma, o projeto de regionalização do Ministério, com o Ministério ficando mais perto do setor produtivo. Isto, eu venho dizendo que é um projeto da equipe, é um projeto que nós estamos chegando próximos, iremos começar com alguns estados, eu vou conversar com a presidenta sobre isso, repito, mas é claramente este é o nosso objetivo. Por exemplo, nós temos aqui o Investe, se fizesse o levantamento, aquele que eu te pedi, cai, do centro, porque eu devia notar de férias. Por exemplo, nós temos estações meteorológicas em Brasília, que nós temos condições de ter o controle do tempo e passarmos para as rádios, passarmos para os meios de comunicação, nós temos como ter noção do que mais ou menos acontece com o tempo, em um determinado período de tempo. nós vamos agora colocar estações meteorológicas nos estados, nos municípios, nas regiões. Cinco ou seis ou oito, conforme a necessidade e conforme necessitar a estrutura dos estados, para que possa, esse serviço está mais perto do produtor, porque, de repente, nós podemos atrasar o plantio pelas condições de tempo que se aproximam e isto oferecer mais condições de termos como monitorarmos a questão do tempo. Veja, agora nós estamos fazendo um pacote a pedido da presidente para depois do tempo. O que nós vamos fazer agora depois que temos seca no sul, temos seca no nordeste, temos chuva em demasia no norte? Nós temos que pensar no solo. Nós temos que pensar no fortalecimento do solo. Nós temos que pensar como é que ficaram os acessos às estradas vicinais. são ações que, as sementes, as ações que surgem a posteriori. Nós, com a regionalização, teremos condições de estar próximo, mais perto, e quem sabe, no próximo ano, eu não precise levar o milho do centro-oeste para o sul do país, porque faltou milho. Por causa da seca. Na hora que eu precisava molhar, eu não tinha água. E, no momento em que nós vamos ter a política agrícola regionalizada, vejam, a política agrícola regionalizada, nós vamos incentivar, nós vamos incentivar, eu diria mais, iríamos acompanhar que o Rio Grande do Sul, por exemplo, plantasse mais milho. que tivesse o milho necessário para que pudesse consumir quando preciso. Essa política, nós somos um país totalmente diferente. Se nós somos um país diferente, nós temos políticas diferentes. Então, precisamos tratar essas políticas de forma diferente. e é isso que nós vamos fazer. Isso é um pouco da regionalização. A febre fitosa, eu preciso tratar de uma forma diferente do Nordeste do que no Sul. Veja que é tudo... Eu tenho, hoje, Santa Catarina, livre de febre fitosa, sem vacinação. Esse, eu tenho o calendário para alcançar isso nos demais estados. São etapas que nós precisamos buscar. E esses calendários existirão. Eu tenho que ter a política de armazenamento. A política de armazenamento para estados do Sul não é o mesmo para estados do Nordeste. E isso tem que estar embaixo. Então, veja quantas coisas eu já me referi. Defesa, política agrícola, Instituto de Meteorologia, correção do solo, isso tudo está em nível de irrigação, agricultura irrigada, isso tudo está em nível regional. O Ministério fica aqui cuidando de ações maiores. Agora, ele recebe a demanda organizada da região. O Plano Safra, ele tem que ser fruto de um debate regional como está sendo feito agora. Nós estamos lançando, eu quero ver se lanço, se conseguimos lançar isso até o fim do mês. Não o Plano Safra, Daniel, não tinha pressa. Eu quero lançar também o Plano Safra junto com o Presidente da República até o fim do mês, se Deus quiser. mas eu estou falando na criação do Conselho da Agricultura, que é um conselho que vai ser formado por todos os presidentes de cadeias produtivas, por liderança do setor rural, por ex-ministros da agricultura, para que a gente tenha um furo permanente para debater as questões da agricultura sempre que necessário. E é importante isto, porque a cada momento que surge situações do setor agrícola, é importante que o governo, que o ministro, tenham pessoas como estas, experientes, capazes e com vivência para poder encontrar o caminho mais correto. Ministro, Ricardo, Ricardo Mione, Canal Terra Viva, Rede Bandeirantes, aqui atrás, aqui, Ministro, o documento, com as dez premissas, estou com o resumo aqui na mão, fala em segurança alimentar, em qualidade dos alimentos, sustentabilidade ambiental, social e econômica, liberalização de mercados, os olhos, o mundo já tem olhos para o Brasil em relação ao setor rural e ao meio ambiente, já antes da Rio+, anos antes, devido à posição do Brasil atual no mercado. Como é que o senhor espera que o Brasil vai sair da Rio+, nessa questão de produção de alimentos e proteção do meio ambiente, essas duas premissas caminhando juntas e onde entra o produtor rural nesse contexto? O produtor rural, eu sempre digo isso, o produtor rural cuida do meio ambiente, tem consciência com o meio ambiente e esse é um processo educacional para o homem da cidade, para o homem do campo e para qualquer um de nós. Eu tenho uma frase que eu digo com muita frequência. Há três anos atrás, dois anos atrás, em qualquer cidade do Brasil, tu andava pela rua e vias atirarem lixo pela janela do carro. aerocóptero, o guardanapo, isso é uma questão de educação. E nós estamos gradativamente nos educando para isso. Agora, surpreendente é o mundo olhando o Brasil. O mundo olha o Brasil de forma diferente já. Eu estive em Londres fazendo uma palestra para o Financial Times sobre o desenvolvimento da agricultura brasileira e é impressionante o prestígio adquirido pelo Brasil. Um prestígio que foi vendido pelos senhores da imprensa brasileira, foi vendido pelo produtor brasileiro e foi vendido pela capacidade do Brasil em produzir alimentos por uma Conab que para mim merece até ser Conabras. Não é pela importância que tem no contexto. Uma empresa que compra alimento de quem precisa vender e que distribui alimento para quem não tem para quem comer. E a Conab é uma função tão importante que agora nós vamos para a política nacional de abastecimento que há muito tempo esse país não tem. Através de uma Embrapa essa extraordinária Embrapa que o mundo inteiro quer fazer parceria. Eu não estou exagerando. Eu estive na feira da Alemanha nós tínhamos lá 64 ministros da agricultura e todos os ministros queriam sentar com o ministro da agricultura do Brasil que casualmente era este que vos fala querendo falar sobre o Embrapa. Então eu digo que a minha presença nesse congresso nesse fórum do Brasil em Londres e não era só eu era o ex-ministro Francisco Turra era o diretor do crédito rural do Banco do Brasil a curiosidade sobre o Osmar a curiosidade sobre o Brasil é algo que foi tirado da capacidade de produzir alimentos que o Brasil possui. Mais forte mais forte muito mais forte com muito mais consciência da economia verde da necessidade que ela se instale no nosso dia a dia cada vez mais. Isto é uma realidade em todos os lugares. Agora 600 emendas no Código Florestal achei pouca. Dá uma para o congressista. Num assunto como o Código Florestal que nós avançamos de uma maneira extraordinária em algo que as coisas estão sendo construídas gradativamente as pessoas já começam a pensar é, não é tão ruim assim. Olha acertaram aqui pomba pensei que não iam ter acordo aqui. Pô, avançaram ali cada vez mais as coisas vão. Isso que eu ainda não vi se das 600 700 quantos são de redação. Agora façam a conta é uma para o congressista está pouco hein? Ministro boa tarde Adilson da TVNBR também da Voz do Brasil gostaria de saber como é que vai ser possível se o ministério vem trabalhando nesse sentido continuar produzindo agricultura uma agricultura sustentável e a agropecuária também sustentável sem novos desmatamentos sem abrir novas áreas e qual é a participação do cooperativismo dentro disso? O nosso desmatamento ontem foi inclusive mostrado ao Brasil todo o menor índice de desmatamento ocorrido o nosso a nossa agricultura de baixa emissão de carbono o nosso o nosso o nosso projeto principal que diz respeito a que deu o ABC é algo que já vem mostrando resultados extremamente importantes e eu quero te contar uma historinha eu sentei junto com o doutor Celi junto em frente ao ministro da saúde lá responsável pela saúde animal da União Europeia e ele começou a conversar comigo e sabe do que que ele se queixou? do preço do gado brasileiro eu disse eu não posso estar ouvindo eu não posso estar ouvindo o correto o senhor está se queixando do preço do gado brasileiro o senhor está querendo um gado da qualidade que o senhor me diz que quer e está achando o preço caro então o produto do Brasil se impõe pela qualidade e hoje nós já estamos avançando de uma maneira significativa para o mundo inteiro o desmatamento é alguma coisa que não preocupa o ministro da agricultura e eu tenho certeza que a todos ele já é visto como alguma coisa afastada do horizonte brasileiro a própria legislação que se cria ela já prevê ali o cuidado muito grande com uma fiscalização permanente com uma atuação ativa e eu volto ao ABC que me escreve aqui o meu secretário que é a recuperação das passagens degradadas nós não precisamos cortar um arbusto sequer para que as coisas aconteçam isso vale a pena eu fiz um encontro com os senhores na Embrapa e eu estou disposto a fazer os caminhos da reportagem eu estou fazendo os caminhos da reportagem eu não adianta o ministro falar a imprensa tem que ver eu quero que a imprensa veja e transmita eu quero qual é a dúvida dos senhores se acontece isso ou aquilo no campo vamos ver eu tenho Embrapa por todo esse Brasil eu tenho Embrapa por todo esse Brasil espalhando fazendo coisas impressionantes que valem a pena ser vistas e contadas vistas e contadas eu agora para fazer a regionalização técnicos da Embrapa passaram uma semana em alguns estados e o efeito da visita da Embrapa e a estada da Embrapa nesses lugares realmente surpreendem quando o material chega e diz é por aqui é por aqui é por ali porque quem tem um órgão como Embrapa pode ter a tranquilidade que cada vez mais nós estaremos na frente do nosso tempo o cooperativismo como é que ele pode contribuir nesse processo eu disse uma frase para vocês que eu também estou cansando vocês de repetir que é agregação para agregar valor eu preciso da cooperativa eu preciso da cooperativa a cooperativa é que vai dar a mão para o produtor e vai fazer com que o produtor possa industrializar então eu preciso a tecnologia e essa tecnologia quem vai fazer isso acontecer de forma concreta é o setor cooperativista todo ele e isso é a grande dificuldade que nós vamos ter que o nosso secretário tem nós temos que integrar o cooperativismo as cooperativas pequenas as cooperativas grandes as de crédito todas elas precisam entrar nesse processo ministro é janete da safra de mercado a liberdade liberalização dos mercados mundiais na prática tem sido só discurso com a crise europeia o senhor acredita em algum avanço em sua consciência e se eu te disser que eu acredito olha nós temos sinais muito positivos viu eu não digo porque me pedem para não dizer gente nós estamos aqui numa reunião de gente grande vocês todos estão acostumados com assuntos de governo tem coisas que eu não posso dizer tem coisas que países me digam que países já dizem o seguinte tudo está caminhando bem as coisas estão acontecendo daqui 15 dias vai acontecer isso mas por favor sem imprensa e eu tenho que ficar quietinho porque o que eu quero na verdade é vender os meus porquinhos entendeu eu tenho que ficar calado ficar né viu e tudo isso e tudo isso é uma questão de momento né olha eu tinha nós tínhamos expectativa vamos ver olha aqui nós temos os nossos adidos que você sabe o trabalho que eles realizam esses adidos se reúnem com o ministro uma vez de 60 e 90 60 dias 90 e 90 dias despacho com os nossos secretários semanalmente nós agora designamos o nosso adido lá para o Paraguai para acompanhar mais de perto Paraguai e Bolívia no que diz respeito a questão sanidade mas o nosso rapaz da China que era extraordinário nós perdemos o rapaz da China ele não quis continuar na China e as expectativas no que diz respeito que ele tinha com o comércio da China com o Brasil eram as melhores possíveis e ele continua entusiasmado mas eu não posso falar a China está aí no Rio mais 20 ela virá e tomara que possa nos dar uma notícia boa nós tínhamos coisas boas para receber notícias boas para receber dos Estados Unidos refrearam nós temos coisas boas para receber do lado do Japão então gente por favor eu estou pedindo para vocês tem coisas informações que eu não posso dar depois da lei que eu fiz o acesso a informação pública eu tenho que dar todas mas tem coisas que mas tem coisas que a gente tem que ter um pouquinho de prudência para poder usufruir do momento adequado a questão da Argentina quanto tempo eu fiquei brigando com a Argentina quietinha e vocês me dando paulada que eu não estava fazendo nada mas o que eu ia fazer eu estou com as questões tirei do automático um monte de coisa hein Enio quantas coisas tiramos do automático da Argentina isso é uma questão permanente o momento ele é único e a crise ela não veio ela é conjuntural que nem costuma dizer o Vaz a crise é conjuntural ela e quem entende banco é ele não sou eu a crise é conjuntural é alguma coisa que nós vamos lá na frente ter um bom resultado estou tendo dificuldade sim a suinocultura vem passando por dificuldade também nós tivemos a questão da Rússia vocês agora vão começar a me incomodar porque vai fazer um ano de embargo já ah um ano ministro um ano ministro e aí ministro o que vai acontecer eu vou continuar brigando já fizemos tudo que tínhamos que fazer já mas não desistimos agora assumiu um ministro novo eu já comuniquei a minha alegria de vê-lo no cargo e ele me disse que encaminharia o como é que se disse ele encaminharia a missão né uma missão aqui o Júlio agora ficou de vinho mas eu não disse que viesse quando bem entendesse se eu vou dizer Júlio aí disse mas por que não agora não, não está aberto o Brasil venham por favor então a questão da Argentina quantos nós perdemos agora eles ontem botaram mais um caminhãozinho para dentro lá mas tudo já foi feito agora eles transferiram a reunião para sexta-feira eles fizeram a reunião mas eu estou como ministro eu estou com bastante expectativa de que novos comércios possam até melhorar a nossa condição quantos eu já citei aí China Japão Coreia Ucrânia e assim vai e tudo isso com contatos permanentes agora uma coisa é tu tabelar outra coisa é tu fazer gol eu sei disso mas eu estou me esforçando o máximo a equipe está tabelando bastante para chegar lá e de repente a gente chega boa tarde boa tarde é o Peter da agência Reuters eu gostaria de perguntar dado a importância do assunto de energia renovável com certeza muitas delegações vão fazer essa pergunta pelo senhor quando chegaram qual é a saída pelo etanol no Brasil se o Rio mais 20 foi 10 anos atrás e chegaram num momento de muito euforia uma novidade dessa possibilidade de um país tão grande fazer tanta energia renovável agora eu sei que tem tanta coisa tem o clima nos últimos dois anos que não foi o melhor tive a crise financeira de 2008 mas basicamente parece que a expansão desse setor parece parada o combustível não é realmente competitivo na maioria dos lugares do Brasil com a gasolina então qual é a saída e só esperar que essa crise conjuntural como o senhor disse passa ou realmente precisa de uma mudança de alguma parte da estrutura do modelo esse assunto eu falo muito pouco eu peço sempre o assunto ajuda aos universitários eu criei uma secretaria só para cuidar disso tal é a olha eu digo a necessidade que nós venhamos debruçar e pensar com clareza na frente nós temos que criar instrumentos inclusive de estrutura que nos permita nos prepararmos para isso Gerardo por favor é o seguinte na realidade houve a crise de 2008 isso é o mundo todo conhece mas o todo o programa de energia renovável está sendo implementado dentro do governo nós estamos elaborando em fase final um programa plurianual para o setor sucro alcooleiro que envolve a produção de etanol que envolve a produção de açúcar que envolve o crescimento tudo isso será dado com a evolução baseada na potencial de demanda que existe então tudo isso está sendo monitorado nós estamos analisando as disponibilidades de recurso adequando as as exigências do sistema financeiro nas linhas de financiamento de modo que seja implementado todo o processo de renovação de canaviais de implantação de novos canaviais no primeiro momento nós estamos restabelecendo a posição de 2008 ou seja renovação de canaviais e plantio para repor a oferta de 2008 e até 2015 não estamos fazendo aquela visão da empresa de pesquisa energética de 2020 não nós estamos trabalhando em cima de 2015 e para tanto está elaborado já está em discussão dentro do governo um plano plurianual que contempla todos esses aspectos não só atenol como também biodiesel estamos olhando as prioridades quais são as espécies vegetais que podem dar maior resposta de imediato estamos colocando este ano dentro da política agrícola nacional que está sendo elaborada é plantio de sogro sacarino com taxa de juros incentivada para produzir etanol no período que do pousio da cana não só então não só para atender esse período de quatro meses que vai de setembro outubro até abril eu posso produzir 50 toneladas de sogro 50 toneladas em um hectare e num período que não se produz cana não se produz etanol se planta amendoim se planta sorgo mas o que se deve produzir é combustível que essa é a finalidade tem um aspecto extremamente importante eu aumento a rentabilidade do setor por aumentar a produtividade ao mesmo tempo que eu reduzo os gaps existentes entre o combustível não renovável e o combustível renovável quer dizer o plano está em elaboração já está em discussão no âmbito do governo ok o resumo é sobre os últimos 20 anos e também os avanços que nós teremos nos próximos 20 não é isso isso é importante a gente sempre tem que pensar no amanhã nós 20 anos atrás como estávamos como é que estaremos daqui 20 anos é a nossa curiosidade se nós pudermos plantar o amanhã melhor e isso nós estamos fazendo um esforço muito grande determinado pela presidente Dilma para atingirmos esse objetivo mais alimentos mais alimentos com mais qualidade o senhor falou na mudança de estrutura do ministério quando o senhor deve encaminhar essa proposta para a presidente Dilma as coisas estão acontecendo existem coisas já acontecendo que as pessoas não estão vendo mas a oficialização disso eu quero dar junto com a presidência Dilma junto com o lançamento do plano safra ministro o senhor considera poucas as medidas as emendas apresentadas pelos parlamentares qual a sua justificativa isso não pode influenciar numa imagem negativa do Brasil ali na Rio mais 20 esse embate entre legislativo e executivo pelo contrário eu não vejo embate entre executivo e legislativo eu não vejo embate entre ruralistas e ambientalistas eu vejo pessoas que pensam diferentes isso é uma coisa normal numa democracia que coisa boa que esse assunto está sendo discutido o Brasil está crescendo o Brasil está crescendo e o número de emendas igual ao número de parlamentares um para o parlamentar vamos convir num assunto como o Código Florestal eu não vejo nenhuma surpresa com isso quem sabe é porque eu estou acostumado ministro os principais pontos de avanços que o senhor vai apresentar lá na Rio mais 20 nesse documento sem dúvida a questão da Embrapa o trabalho da Embrapa o esforço das cooperativas a participação dos municípios e dos estados na cadeia produtiva em conjunto com o Ministério da Agricultura eu não tenho dúvida que nós estamos cada vez avançando mais de forma conjunta nós estamos respondendo pela sanidade de forma conjunta o SEASA que está chegando o SUASA que está chegando é a forma de trabalharmos com municípios e estados na garantia da qualidade do alimento nós estamos avançando isso me tranquiliza enquanto Ministro da Agricultura a regionalização o senhor já tinha citado em outras reuniões coletivas ela já está ganhando corpo e isso é um dos avanços que vão ser apresentados para Rio mais 20? sem dúvida nós teremos o Ministério da Agricultura como eu digo virado de cabeça para baixo mais perto do produtor porque é fundamental que ele esteja perto do produtor é fundamental que a estação meteorológica esteja na região orientando o produtor dando informações que ele precisa para que ele possa extrair todo o potencial do seu potencial do seu trabalho e é isso fica perto a política agrícola de acordo com a região o problema do solo sendo corrigido a irrigação o Ministério pronto para prestar a assistência técnica necessária isso aumenta a produção isso aumenta a produção como vemos aumentando com todos os projetos que estamos a fazer esse empréstimo de sorgo sacarino para substituir a cana como alternativa de etanol também deve sair junto com o plano safra? não, não essas são ações que estão sendo desenvolvidas e que nós estamos tendo muito cuidado eu sou o plano safra nós temos enquanto ministro conversado com muitas pessoas recolhido muitas sugestões recolhe o resto a tua agora e nós queremos no dia 30 quando apresentarmos possivelmente termos um elenco de linhas de crédito que possam permitir um presente do governo federal não um presente propriamente dito mas que o governo federal está presente ao lado do produtor para que nós tenhamos a produção que o Brasil merece e eu estou bem bem otimista quanto a produção esse ano o PIB da agricultura no primeiro trimestre casualmente permanentemente é baixo no primeiro trimestre não se surpreenda mas nós temos as reações que certamente virão o produtor brasileiro está preparado para produzir com sustentabilidade ele sempre fez isso ele sempre fez isso o produtor brasileiro o produtor ele é um herói eu respeito muito esse homem acorda de manhã sob qualquer tempo e vai produzir alimento por favor esse a gente deve tudo para ele mas ele precisa mais de assistência técnica isso é uma falha do sistema isso é uma falha do sistema perdemos a empresa brasileira de assistência técnica ficamos com a pesquisa da Embrapa e precisamos reviver a assistência técnica o ministro persegue isso o senhor falou que um tema central para Rio Mais 20 seria a universalização da segurança alimentar sim eu acredito que isso a qualidade do alimento na mesa é algo que não só do ministro é de todo mundo isso é uma responsabilidade que o ministério da agricultura tem que as pessoas às vezes não dimensionam o cuidado com o alimento a qualidade do alimento isso é algo que me preocupa e muito e por isso o esforço de estar mais perto buscando parceria de município de consórcio de estado para que tenhamos mais servidores na ponta prontos para atender a necessidade você assistiu a reapresentação do anúncio do ministro da agricultura Mendes Ribeiro Filho sobre o documento que o setor agropecuário vai apresentar na conferência das nações unidas sobre desenvolvimento sustentável a Rio Mais 20 o texto sugere que o setor agropecuário deve utilizar métodos de irrigação que diminuam o desperdício de água reforçar a gestão agroclimática de culturas produzir sementes e mudas melhoradas ampliar investimentos para tecnologias aplicáveis a fontes renováveis de energia o documento ainda destaca a necessidade de se preservar os recursos hídricos e promover o acesso das inovações tecnológicas aos produtores para tanto segundo o ministro o Brasil deve enfrentar o desafio de melhorar a infraestrutura logística assistência técnica e extensão rural por meio da expansão dos investimentos públicos e da parceria com o setor privado e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue na NBR a TV do Governo Federal